Um assunto que rendeu bastante na nossa live de ontem no programa Papo Reto foi se independente da camisa, independente das formações das equipes, independente do momento se o Santa Cruz hoje, pelo que a gente já viu, tem bola, tem futebol para eliminar o esporte em dois jogos vamos assistir um pouco do que rolou nesse bate-papo de opiniões ontem no Papo Reto é rapidinho, você senta, prepara o almoço, que eu chego já Alô meus amigos, chegamos com mais um vídeo nesta sexta-feira para falar do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil às vezes também falamos do futebol internacional aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro sextou! amanhã tem Santa Esporte, 4h30 da tarde, só vai a torcida de Santa Cruz só pode ir a torcida de Santa Cruz vetaram a torcida visitante no Arruda, infelizmente e no domingo tem Náutico e Retro nos Aflitos eita, qual será quem vai arrancar na frente nesse campeonato pernambucano para chegar à final, né? mas o debate, o molhinho antes do jogo é sempre importante por isso eu peço para você bater o centro fazendo isso aqui deixa o like quem não é inscrito é nosso convidado para se inscrever no canal e aperte o sininho para receber as notificações aqui na tela tem um QR Code que é um Pix que você pode ajudar o canal ajudar o repórter e você tem a oportunidade de incentivar o nosso trabalho qualquer valor será muito bem-vindo olha o endereço do Pix também aí na tela welaraújo.com esse endereço fica aqui na descrição de todos os nossos vídeos e quem colabora colocamos o nome na tela e fazemos um agradecimento agradecer ao Davison Ferreira que colaborou com o nosso canal muito obrigado amigo por incentivar o nosso trabalho bom, vamos aí saber as opiniões gente, nesse bate-papo que rolou ontem no Papo Reto o Santa, o tema foi esse tem bola para eliminar o Sport em dois jogos bora assistir mas hoje esse Santa Cruz de hoje o assunto é esse esse Santa Cruz de hoje vocês veem bola para ganhar do Sport em dois jogos que isso é uma coisa que muita gente está esquecendo viu André e Anderson se é um jogo só meu amigo eu vou dar um exemplo aqui eu estava até fora do ar falando com o Anderson se é um jogo só podia acontecer o que aconteceu ano passado na Arena que o Sport passou 89 minutos para fazer um gol e o Santa fez um contra-ataque no último minuto que Rafael Thierry tirou uma bola de cabeça em cima da linha aquele é o lance que você perde um campeonato mas por serem dois jogos qual a tua visão? começa André a minha visão é é que para mim o Sport é o favorito para conseguir a vaga para a final por tudo isso que você falou são dois jogos é mais complicado você pode até errar o time que tem melhor qualidade de futebol maior elenco melhor elenco até errar em algum momento vamos admitir no primeiro jogo não faça uma boa partida mas ainda tem o segundo para recuperar e tem condições para recuperar então assim é um clássico de tradição do futebol de Pernambuco histórica tradição mas hoje analisando friamente cada grupo cada elenco há uma disparidade inegável não tem como se negar isso o elenco que o Sport tem o futebol que o Sport está jogando o elenco que o Santa Cruz tem e o futebol que o Santa Cruz está jogando a disparidade financeira um time está em uma divisão outro sem divisão provoca esse distanciamento não é uma coisa não é o nome que entra em campo agora porque o que entra em campo agora é uma disparidade é uma desigualdade entre um time e outro no momento sem considerar a história não estou falando de história porque a história é pau a pau mas o momento de hoje ele é muito favorável à equipe do Leão por ser dois jogos poder até se atrapalhar numa rua e tirar a diferença na arena ou então se manter bem nas duas partidas agora o discurso que eu estou fazendo aqui ou uma fala que eu estou fazendo aqui não é para desanimar o torcedor do Santa Cruz até porque o torcedor ele não pode desanimar nunca o torcedor ele tem que acreditar no time dele o tempo todo porque é paixão a gente está analisando friamente a gente não está analisando com paixão analisando friamente o favorito para avançar na competição para mim é o esporte claro que para mim é o esporte por tudo pela campanha da primeira fase pelo elenco não vou repetir não por tudo aquilo que a gente já falou agora serão dois jogos o Santa faz o primeiro sem torcida depois o esporte faz o primeiro sem a torcida eu digo torcida adversário são pontos que podem perder um pouco ajudar de uma forma ou de outra mas analisando friamente o esporte para mim é o favorito para chegar a final do campeonato pernambucano tem futebol André? eu vou futebol eu vou separar eu vou falar do jogo de sábado são dois jogos mas eu vou me ater a sábado o Santa Cruz entra no jogo leve peso zero responsabilidade menos três e com quarenta mil pessoas no arroba então é óbvio que você trazendo a conjuntura trazendo que tudo que o Anderson falou é claro é claro que o esporte tem uma condição maior mas dentro da conjuntura do futebol o Santa Cruz acha uma bola ganha o jogo sábado a semana toda na Ilha do Retiro será de muita cobrança de muita pressão e se acontece o Santa joga pelo empate no segundo jogo então eu ainda separo eu não coloco um pacote só para as duas partidas porque os jogos serão diferentes obrigatoriamente os jogos serão diferentes então o esporte eu não vou dizer obrigação porque ninguém tem obrigação de vencer clássico o esporte ele tem tudo para ganhar o clássico tem tudo para ser finalista do campeonato mas a gente está tratando aqui de futebol é só ver como o Santa Cruz está tratando o jogo o jogo contra o Central foi tudo fechado o jogador não deu entrevista o jogador chorou no vestiário antes de entrar em campo o técnico de Santa Cruz disse que colocou no som do Arruda em um dos treinamentos vai quando o cara errava o que era para fazer então o Santa Cruz estava muito nervoso no estresse muito grande essa semana que é o jogo contra o esporte parece um jogo corriqueiro parece um jogo tranquilo e até porque tem outro depois o do Central só tinha um então eu vejo claro o esporte tem mais times pode ter mais receita tudo mas é no campo que resolve é no campo que resolve e eu espero o primeiro jogo eu espero o primeiro jogo a postura claro que o torcedor de Santa Cruz entre aspas pode atrapalhar o Santa pode que o Santa pode ter uma estratégia de jogar no contra e me permita André dentro desse cenário que você falou que a gente já viu né não só aqui em Pernambuco como em qualquer mata-mata pode até só ter o primeiro jogo entre aspas perfeito perfeito uma sapatada de um lado e do outro acabou então observe o Santa Cruz joga leve porque se dinheiro realmente valesse decidisse qualidade técnica por si só decidisse o Fluminense não tinha ganho dois campeonatos pro Flamengo exatamente então a graça do futebol é essa é o que a maioria espera é o esporte passar e se a gente for nesse roteiro quem passa do outro lado é o retrô porque aí o contexto eu acho eu acho diferente eu acho diferente porque não é clássico não 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 acho o seguinte se a gente colocar os quatro times na mesa os quatro times a diferença técnica do esporte pro Santa Cruz é gigante sim mas a diferença técnica do Nauta pro Retro não é gigante não não e tem um detalhe mas existe mas existe mas é muito menor uma conta que eu fiz menor mas existe se você fizer pra quem? pra que lado? pra que lado? pra o Retro é o Retro tá mais arrumado o Retro é mais crime o Retro é mais crime é o Retro tá mais arrumado é eu só vi o Retro jogar bola um jogo esse ano foi contra o esporte e acabou porque a sanha de ganhar o esporte é muito grande então observe o seguinte eu fiz um recorte da primeira fase esqueçam os jogos de Petrolina contra né Petrolina Maguari Porto e Flamengo se você fizer um recorte só dos seis que passaram o esporte é o terceiro o esporte é o terceiro o primeiro é o Retro o segundo é o Náutico ah mas muda é outra coisa o cara vai jogar sabe que tem mais não sei quantos jogos sim mas é número é número então o esporte não é assim com esses jogos não demonstrou a diferença que ele demonstrou no geral e tem um outro aspecto do campeonato o esporte quase não saiu do Recife para jogar isso conta você com outra competição então ah o esporte é mais forte que o Santa óbvio torcedor do Santa sabe o esporte é mais elenco óbvio torcedor do Santa sabe mas eu não boto minha mãozinha no fogo a não ser com uma bela luva de amianto e aposto em ninguém porque eu já vi coisa que coisa ruim duvida mas eu só gosto de opinião assim você tem 10 reais na carteira sim essa essa que é a não é igual a João Batista não viu que ele diz uma coisa fora do ar nem de dois amigos nossos que dependesse dos palpites ninguém estava sem divisão nem na série C então amigo nosso que se dissesse o palpite dele do primeiro jogar o último e o campeonato todo em terminal a um aí é brincadeira mas a pergunta é a seguinte lembrei agora de outro podcast você só tem 10 na carteira se perder numa almoça então tem que ganhar pra fazer 20 pra jantar e almoçar esses 10 você aposta em quem sábado santo ou esporte não eu posso eu posso eu posso botar eu posso botar um dedinho nessa nessa sua mas bota a mão bota a mão eu acho que seria melhor em quem você apostaria que vai avançar que vai chegar na final que vão ser vão ser dois jogos obrigatoriamente eu sei mais sábado sábado não decide sábado não define pode 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 jogar uma pressão em cima de quem não tem pressão mas não define vai ter que ter o segundo jogo perfeito mas eu acho que é prima você quer resolver logo tem dois jogos deixa você me você me diz assim você tem 10 reais de vida no meio 5 e 5 pra cada confronto quem vai pra final pra mim a final vai ser esporte e retrô mas sábado porque André André jogou um ano assim agora dizendo o seguinte que o Santa Cruz tá com menos 3 de pressão eu concordo agora tu acha também tu acha também que os jogadores também não estão torando aço torando aço só torcida do Santa Cruz 40 mil pessoas tu acha que ninguém tá pensando também rapaz esses caras vão vir pra cima da gente se a gente levar uma lapada torcida mata a gente aqui o governador já tá trabalhando e tirando e jentando qualquer problema o treinador vai pra coletiva 3 a 0 pro esporte o treinador vai pra coletiva dizer não a gente sabia o adversário tem mérito nós tentamos mas não foi defeito nosso é virtude do adversário o discurso já tá pronto o Santa Cruz vai muito tranquilo pro jogo diferente do esporte que vai pegar uma sequência de 4 jogos muito complicada o esporte pega o Santa Cruz no Arruda com tudo aí que vocês estão dizendo que é melhor que já tá na final que vai decidir com o Retro pega o Muricy quarta-feira na Arena sem direito a empate tendo que ganhar aí eu digo é obrigação ganhar no Muricy obrigação é pressão dependendo do jogo do sábado pode ter um pouquinho mais de pressão na volta na Arena e ter um Náutico depois na Arena então os próximos 4 jogos do esporte são 3 clássicos são 3 clássicos então o futebol ele não não se resume a 5 reais num ou 10 reais no outro tem todo o ingrediente pronto minha gente gostou desse bate-papo desse papo reto acontece todas as quartas ou quintas-feiras dependendo da rodada e todo domingo tem um bate-papo esportivo com muitas férias do Rádio Esportivo de Pernambuco eu toco a bola pra você você devolve a bola pra mim deixando seu comentário aqui no canal saúde acima de tudo e até a próxima